Olho 17, amanhã da roda! Eis o Afonso. Ok, ok, eu te chamo a sua cabeça. Olho 17, olho 17, amanhã da roda! Oh, oh, oh! Vamos lá! Vem cá, vem cá! Vem cá, rapaz! Vocês, por acaso, não sabem onde está a morar a doze? Quem é o senhor? Sou eu, Paulo Afonso. Oh, senhor Afonso, a última vez que eu a vi, a dona me aumentou naquelas duas portas. Cássico, não é o inimigo. Toma lá! E não és que o inimigo, viu? Desaparece! Desaparece! Puta da forreta! Toma lá! Toma lá! Toma lá! Toma lá! Vai ver quem é? Pode ser alguém que é vontade de corrigir! Toma lá! Toma lá! Assim desfarsa! Assim desfarsa! O povo é um final! Voltaram as taças a machinar! Quem é? O Cucu canta Cucu! Sou eu, pá! O Afonso! Mas não é besta que é o Afonso! Vai vir aqui! Vai vir aqui! Vai vir aqui! Vai vir aqui! O Cucu canta Cucu! O Cucu! O Cucu! O Cucu! O Cucu! O Cucu! Que se lá vem da senha! Não é que sou eu, pá! O Afonso! Lá para o Cucu! O Cucu canta Cucu! O Cucu canta Cucu! A minha besta! Vejo chamar um camareiro! E ele é que canta Cucu! Eu tio! Ei, eu tio! Eu tio! Eu tio! Eu tio! Eu tio! Olá! Eu tio! É uma casa cheia de homens! É uma barra fixa! Tu é o que parece? É! E este é o Rue Noel! Olá! Manuel! Este é o Manuel! Marcelo! Este também é o Manuel! Manuel! Aquele destino! Aquele destino! Se eu organizei a resistência ao alternato! Estou com as outras horas! Depois de levantar a bomba, Escavi um túnel! E fui ter um buraco muito maior! O buraco do camarim! Seu pai! Sois estúpido! Éis desculpado! Éis desculpado! Nada disso! Nada disso! Estou! Estive escondido na mesma partição de finanças! Eu sei, estou! Maravilhoso! E ninguém a descobriu lá! Olha! Os funcionários! Os funcionários! Viam-me parado! E julgavam! Não está mais para a ser atendido! As pessoas da bicha! Viam-me sem fazer nenhum! E julgavam o que eu era possível! Para já! Comprar o estilo! E à cautela! Fiz-me que autelei! Mas eu ainda limpar o seu aquele alternato! Ou eu lhe chamo Afonso! Afonso I! Uuuu! Não! Não! Quanto, não diz que tenham 150 euros que me possam prestar? Ah, mas é paico! 150 euros! Eu não já tenho nome! A hora é grata! Afonso! A hora é grata! Eu não tenho auricular! Mas fala! Vamos lá! Temos que apiar esta canalha de poder! A morte sairá à rua! A morte sairá à rua! A morte sairá à rua! O que é assim? Se eu este lugar sem nome, pode alguém vir! Será chuva? Será gente? Gente não é certamente! A chuva! Não bate assim! Não bate assim! Bate na costa! Vem com o meu! Vá! Vos diz-me lá! Onde é que tu andaste? O que é que te aconteceu? Está lá vai chegar! Está lá vai chegar! Quiseram-me assassinar! Vos diz-me lá! Diz-me que bem-te pode sentar! O que é que te deu? Vai! Vá! 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 Cheio do meu lado, mas ficaste encalado, porque a tu vai me ar. Cheio do meu lado, mas ficaste encalado, porque a tu vai me ar. Tu não sabes o que dizes, pensa muito bem primeiro. Olha para as tuas varizes, porque é muito crescido, vai comigo também. Olha para as tuas varizes, e não é muito preciso, vai comigo também. Dá-me especulografia, e as tuas varizes, a vida há pelo que me deu. O Alta Náza me ofereceu, e tal que me deu. O Alta Náza me ofereceu, e tal que me ofereceu, e tal que me ofereceu, e tal que me procura. Mas toda esta situação, há de ver o seu torno. Houve uma revolução, gerar a uma oposição, a descrente cor. Seja para isso, não é esperto. Como uma revolução, tirar ao meu... Ai! Antes queria morrer corno! Ah, não me acalhei! Aplausos 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 Fujam! Fujam! Fujam o bem infinitário! Fujam! Fujam! Quem é que não deixe ao próximo mesmo? Vão dizer para cá di相 largo. Não Chmeim, uma alÂngel? Não! Não me acordei. Não me acredito, acaso eu não era chicos? Não me expands Centuryらいky. Bem, esse fique mais cá di ande a Campeira Sámi Calפ. Mas eu tenho tentado. Um por todo, e vigue deitelho na CER нужfs. 하죠! A CIDADE NO BRASIL 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 COM TEMPOR COM TEMPOROS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CLIP Little Rubens A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O猜 Jaaré Assim para a CIDADE NO BRASIL A CIDADEё A PESSA PURAL A PERMANENÇÃO O CORO DOS BARE Teles o Volga e o Coro dos Vireios do Gordo. Tareis poesia e um grupo de esmorais. Tareis um bailado chamado a princesa, o sapinho e o grande coelho. Oprários e camponeses, frutelários e burgueses. Vinda a mim, queridos filhos, a mim te deixarei conversar entre querido Lidl, ou na intimidade da intimidade internacional. Agora, querido alçar a primeira pedra do monumento à minha pessoa, que trabalhe 50 metros de altura, que será IREC, IREC, ao lado de mim, que é o O programa segue com a cerimónia do Içar da Bandeira, acompanhado pelo hino, Salve Eutanásio. Vamos em cruzinhos! Obrigado!